Fala galera, começando mais um vídeo aqui no Recanto da Família VNE E hoje na verdade nós estamos começando o vídeo aqui no Recanto da Família Só que nós vamos terminar o vídeo em outro lugar Nós estamos indo para a Urubici, na Serra Catarinense Vamos subir a Serra do Rio do Rastro com o Popeye E vamos lá fazer um serviço numa casa de wood frame Vamos colocar, instalar o drywall, instalar o gesso, né? A pedido aí do nosso amigo lá, o Ângelo, que convidou nós para fazer esse serviço lá E agora estamos indo lá Olha lá, Danana Vamos lá agora, o Popeye já está devidamente se abastecido A André colocou as coisas tudo para dentro Já a comida, abasteceu os armários E já dei uma revisãozinha no óleo, tudo certinho Branco, tu fica cuidando da casa, hein, Branco? Ele vai ficar, o Vinícius e a Jennifer vão ficar cuidando da casa para nós Vão ficar tratando das galinhas, tratando do Branco Soltando ele de vez em quando para ele dar uma passeada E agora partiu Vai, Renanzinho! Aproveitando a internet para assistir um desenho Não sabe se lá vai ter ou não, né, cara? O Renanzinho saiu com uma perebinha aqui, filho? Cobreiro Cobreiro? Ah, tá Vamos lá então, levar vocês com nós lá para fazer serviço E conhecer a casa de wood frame do nosso amigo Ângelo Bora pro pai, subir a ferra pro pai Ó, o Renan usa esse cinto aqui, galera, ó Travado na cintura E agora aqui não posso vacilar, senão atola nessa areia aqui, ó Bora! Eita, porteirinha apertada Aê, passou? Passou Deixar aqui a nossa casinha Nós temos aqui sistema de alarme e câmera Então a gente não se preocupa muito e ainda tem mais os vizinhos pra cuidar, né? André vai chavear o portão Daí nós deixamos aí a chave da casa com eles, né? Com o Vinícius, com a Jennifer, pra eles pegar ração pra dar pros bichos E de vez em quando também vim dar uma olhada em alguma coisa E bora lá Tá quase ficando sem internet A hora que chegar ali, naquela esquininha já não tem mais internet Aí vai ter que só olhar a paisagem Tá com sono? Galera, parei pra abastecer, daí já aproveitar Pra dar uma olhadinha no óleo da caixa do diferencial E engraxar as cruzetas Porque é do cardan que faz tempo que a gente não engraxa E realmente o óleo do diferencial tava baixo Ó Ele tá dando uma melejadinha aqui nessa junta Então de vez em quando tem que dar uma olhada Até eu trocar essa junta aqui Na verdade já foi trocada uma vez, né? E ela começou a melejar de volta Então aqui tava um pouquinho baixo Foi meio litro de óleo Da caixa tava certo E essas cruzetas aqui, ó Também a gente bota uma graxinha Ó, essa, essa aqui, ó E aí tá tudo ok agora Pronto pra viajar É 200 quilômetros, não é muito longe Mas é sempre bom dar uma olhada antes de sair, né? Aquela paradinha na estrada Aproveitar que ainda tem sinal de internet aqui, ó Pra nós responder o pessoal da rifa aqui Que tão pedindo Porque depois a hora que sobe a serra Ela já fica ruim de sinal A Andra tá lá no Instagram respondendo lá E eu... Uma olhadinha nas perguntas aqui do Instagram É, e eu tô aqui já dando feedback pra galera aqui Afinal ainda falta 160 números Nós temos que acabar com eles rapidão Ó o cachorro Vai cachorro Vai cachorro Vem na hora que a Andra ia filmar Pra ela atropelar um cachorro Ai Jesus Olha, a gente quer mostrar a mordomia Que a gente tem aqui no Copai Então talvez que dá fome Quer uma água É só passar ali pra trás E pegar Cafézinho, pizza Olha aí, olha aí A pizza de ontem à noite que sobrou Olha que nojo, cara Quando dá fé com pizza, né? Isso que já é 11, 10 da manhã, né? Nós vamos parar pra alcançar só lá em cima No mirante da serra Daí a gente vai fazer um almocinho lá A gente já tem no nosso canal Vídeo do Copai subindo e descendo a serra do Rio do Rastro E é bem valente Vamos lá dar uma olhadinha no vídeo pra vocês verem Essa já é a segunda, terceira vez Terceira vez É a terceira vez Mas o visual sempre surpreende É sempre muito bonito E sempre é diferente, né? Porque tipo, hoje já vai estar uma ferraçãozinha É Vai estar uma... assim, aquela neplina, né? Tem dia que não tem, assim vai É verdade, sempre tá diferente Parece aquele motorhome que tá vindo lá Olha que lindo Vou tentar não tremer muito Olha só Eee Caramadão Esse também, olha Top E esse vai passar trabalho pra subir e descer também Outro aí, ó Olha aí, um caminhão, gente Olha que mara Nossa, isso sim é caminhão, hein? Maravilha Ô, Jesus É fraco, é Galera, agora tá outra coisa aqui, ó Direção hidráulica Não tem nem comparação da outra vez As outras vezes que eu subi e desci essa serra Sem a direção hidráulica Meu senhor, amado Olha aí Tá uma maravilha isso aqui, ó Tá bem mais fácil agora de dirigir o Copay, né? Claro O câmbio também O câmbio agora tá bem justinho Nossa, eu tô no paraíso O próximo dono do Copay não vai passar tanto trabalho igual o Reginaldo passou Com certeza Nossa, Deus livre isso aqui Era de ficar com o músculo O músculo do braço saltado aqui É muita curva Eu até... Eu não lembro agora a quantidade Mas tem aí, eu vou ver se acho Vou deixar na tela pra vocês quantas curvas tem A serra E é, são um bastante mesmo Aqui é o ponte mais famoso Bom, pelo menos é o mais antigo Vou botar uma segundinha porque tem um subidão aqui, ó Vai de segundinha, hein? Ó Tchau 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 E aí, galerinha, aquela pausa pro almoço, né? E paramos bem no mirante. Já saiu a comida. O almoço já tá pronto. A mulher aqui é rápida no gatilho. Já tinha feijão cozido que trouxe lá de casa, né? Sim. Cozinhou ontem à noite. Foi só o arroz e o bife. E o que que é o bife? Cada vez que filma, é bife. É coincidência, não é? Ou é tudo faz de propósito? Na verdade, eu acho que quando a gente vai rodar, automaticamente eu penso que o bife é mais fácil. Mais rápido, né? Joga ali na frigideira e dá um talento nele rapidinho. Isso mesmo. O Renan não vai comer porque ele não gosta. Tá com a boquinha machucada, não pode comer o bife. Dá um jeito, né, Renan? Dá um jeito, né? Vou mostrar pra vocês onde é que a gente parou aqui. Ali já tem uma van parada também. Tinha um motorhome aqui, ó. Ah, tá lá também, ó. Tem um motorhome parado lá. E, cara, infelizmente não vai dar pra ver nada. Porque tá tudo fechado. Uma neblina. Tem gente que vem de longe pra ver, porque ali dá pra ver toda aquela visão. Da Serra do Rio do Rastro, né? E hoje não vai dar pra ver nada. Só pausa pro almoço mesmo. Mas também é bonito. Não deixa de ser bonito a vista, né? Mas não dá pra ver nada. Então o negócio é almoçar e continuar a viagem. E aí Tchau. Tchau. É isso aí, galera. Chegamos em Urubici. Vamos lá dar um abraço com nossos amigos lá da família Catarina. E depois vamos lá pra obra. Pra nós conhecer a casa de Udifreme lá do nosso amigo Ângelo. Chegamos ontem aqui. Começamos a conversar, como sempre, né? E acabamos que não gravamos mais nada. Mas chegamos aqui no camping da família Catarina. Lugarzinho aqui é bem agradável, bem gostoso. Inclusive eles têm um agralo igual o nosso. Igualzinho. Igualzinho, ó. Bom dia. Acabou de acordar também. É, agora é seis e meia da manhã. A gente vai sair às sete pra ir lá pra obra do Ângelo. Pra começar a trabalhar, né? Não é só viajar, não. Tem que trabalhar também. Olha aí o camping, ó. Nós já temos um vídeo. Eu vou deixar aí no card do camping pra vocês verem. Muito bonito. Olha aqui que legal. Fica bem embaixo da montanha aqui. É Urubici, né? Santa Catarina. Serra Catarinense. Muito bonito aqui. E tem uma área comum. Ele tem um quarto. Tem banheiro. Eu vou deixar o vídeo pra vocês darem uma olhada aqui. Vale a pena vir conferir o camping deles. E agora, tomar um cafezinho. A Andra já fez café. A Renanzinha tá dormindo ainda. E vamos partir lá pra obra. E aí chegamos aqui na estradinha. Vamos esperar eles aqui. Porque a casa é lá em cima daquele morro lá. E aí é por essa estradinha. E só com um carro 4x4. Porque choveu. Olha lá. A estrada passa bem lá no meio daquela araucária. Onde tem aquele fio lá. E sobe lá em cima. Agora tem que esperar ele chegar. Daí nós vamos de 4x4 lá em cima. Porque o Popeye não sobe. Aí nós vamos deixar o Popeye aqui. E depois amanhã nós vamos lá pra Cascata. De noite, né? Hoje a noite a gente vai lá pra Cascata da Vencal. Bora então trabalhar? Vamos lá. Então galera, aqui ó. Ele veio buscar nós com a caminhonete aqui. Daqui a gente vai subir agora. Levar as ferramentas. Já pegamos as ferramentas aí. Bom dia, Ângelo. Bom dia. Esse aí é o dono da casa aí, Ângelo. As coisas já estão aí, as ferramentas. E agora a gente vai subir de caminhonete. Porque o Popeye não vai até lá. Tá aí, tá aí. Caraca. A grama é pior. É. Tô só quentando. Mais um pouquinho. Caramba, meu. Se o cara não for rápido. Meu Deus do céu. Passamos a aventura. Fortes emoções pra chegar na obra. Ai, ai, ai. Ó, cara. Do nada ela para, né? É. Ela pega o barro. Caramba, meu. Vai da frente, seu louco. Vai, dá tudo. Tô com fome, já. Galera, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da casa. A casa aqui, ó. Tá? A casa é o Ângelo e o irmão dele e o Jonas. Eles mesmos que estão fazendo. Aí, a mulher deles também tá ajudando. E eles fizeram o curso lá conosco, lá na... Com o pessoal do mundo do frame. E aí, tão aqui, ó. Olha aí. Foi toda feita, né? Nos pilares de eucalipto. Isso aqui é madeira de eucalipto, né? E concretado. Todos os pilares concretados aqui. E aqui embaixo foi feita toda a laje seca, né? Laje com madeira, tudo pinos, tá? Toda madeira da casa é toda pinos. Padrão de frame é pinos. E aí, todas essas vigas de 30 por 5. Todo feito aqui por baixo, o vigamento. Pra fazer a laje seca. Pra depois subir a casa lá em cima. Vocês imaginam a mão de obra que deve ter dado pra fazer tudo isso aqui, né? E aí, tá aí, ó. Vou mostrar lá pra vocês por dentro. O padrão, como é que fica uma casa de wood frame. Essa deu um monte de obra, né, Ângelo? Tá dando trabalho. Já deu bastante, mas... Tá indo devagarinho. Aqui, galera, ó. Por dentro, aquele padrão que vocês já conhecem, né? Que a gente fez lá, os montantes do wood frame, né? De pinos. De 10 por... 5 por 10, né? Ou 4,5 por 9. E aí, aqui já estamos colocando aí a lã de pet. Pra fazer isolamento térmico. O telhado também, tudo. O madeiramento, tudo de pinos. E tá indo. O piso aqui, o... O compensado pra fazer a laje seca. Depois ainda vai um contrapiso aqui em cima, né? Vai fazer, né? Contrapiso e pra depois receber a cerâmica. Depois receber a cerâmica. E nós já estamos colocando o gesso lá. Já começamos a colocar o gesso lá naquele lado de lá. Ó, aqui por dentro vai ser tudo fechado com drywall, né? Os dois lados da parede. Tudo fechado com drywall. Toda a instalação elétrica passa por dentro das paredes. E aqui nós já começamos a colocar o gesso. Vai ficar depois de pronto. Ninguém fala que é uma casa de madeira, né? O banheiro também é a mesma coisa. Tudo com gesso, olha. Ó, hidráulica também passa toda lá por dentro das mangueiras. Das paredes, né? Faz um furo ali, ó. Passa hidráulica por dentro. Toda a parte de hidráulica. Aqui nós colocamos uma chapa verde que é pra resistente à umidade, né? Nessa parte aqui vai ter um nicho também de cerâmica. Só uma passada pra vocês dar uma olhada como é que fica aí, ó. Eu vou deixar pra vocês na descrição também aí o Instagram do Ângelo pra vocês acompanhar as etapas da construção da casa. E ó a vista que eles têm daqui. A vista da cidade de Urubici aqui na Serra Catarinense. Estamos bem aqui em cima do topinho do morro. E ó a vista da cidade de Urubici aqui na Serra Catarinense. E ó a vista da cidade de Urubici aqui na Serra Catarinense. Isso aí então, galera. Terminamos aí três dias de trabalho. Eu, o Ângelo, o Jonathan A Jack também estava dando a mão agora Para fazer o acabamento Eu estou indo embora, eu e a Andrea hoje Mas eles vão ficar aí Para terminar o acabamento Já pegaram mais ou menos uma noção de como é que faz E está aí O serviço está praticamente pronto Banheirinho Aqui vai ficar esse quarto para trás Que ainda tem que fazer o mezanino Depois eles vão fechar tudo É isso aí Três dias conseguimos fechar tudo Eu e o Renanzinho passamos três dias Aqui na Cascada do Avencal Enquanto o Reginaldo estava indo trabalhar lá na obra Então ele ia trabalhar lá na obra Com o Ângelo E depois ele retornava aqui para almoçar E também retornava à noite para dormir Mas enquanto ele ia lá trabalhar A gente ficava aproveitando o dia aqui O Renan e a Beatriz Brincaram Os três dias que a gente ficou aqui Se divertiram muito Aqui está o Popeye Estacionadinho Bem na frente aqui da lanchonete E do restaurante Que essa lanchonete aqui É da mãe do Ângelo E a gente passou os dias aqui Foi bem legal Aqui também é camping Se vocês tem vontade de ficar acampados aqui Aqui é camping para motorhomes E para barraca também Bem aqui a gente ficou bem de frente com o lago Tem uma pontezinha ali Aqui tem o lago Lá tem o pêndulo A gente não viu o pêndulo funcionando esse final de semana Mas dizem que é bem legal Tem tirolesa Tem bastante coisa Do que você mais gostou aqui, Renan? Foi da rede Eu não pude brincar porque estava fechado Mas estava bem divertido, né? Então tá Vamos dar tchau? Tchau 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 Tchau